Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero esteja tudo em paz. Bem, você deve conhecer ou já deve ter visto uma pessoa que tem ou teve uma paralisia periférica da mão. É aquela pessoa que tem um punho caído e você nota por vezes que com a outra mão ele levanta o punho, coloca ali em cima de um balcão ou de uma cadeira e fica sempre tentando posicionar, esticando os dedos. Pois é, vou mostrar para vocês a órtese do tipo banjo, é uma tala dinâmica, né? Esse paciente veio até nós solicitar que a gente confeccione uma tala desse tipo, né? Ou seja, esse paciente, ele sofreu um acidente de moto e teve a perca dos movimentos de extensão do punho e dos dedos. Ele possui os movimentos de flexão do punho e flexão dos dedos. É tanto que ele apertou a minha mão e possui uma boa força muscular. Ele perdeu apenas os movimentos de extensão do punho e dos dedos. Esse paciente foi submetido ao exame de eletroneurobiografia. É importante destacar que o exame de eletroneurobiografia desse paciente deu como resultado lesão parcial dos nervos ali envolvidos, certo? Então, significa que sim, o prognóstico é que ele venha a evoluir quanto aos movimentos de extensão e extensão que no momento está ausente. Ah, Cleiton, então quer dizer que só com o uso dessa órtese ele vai voltar a realizar os movimentos? Não. É primordial a fisioterapia, o empenho e a persistência do paciente, beleza? Então, vamos colocar a órtese aqui para você ver. Vamos abrir aqui os velcos de fixação, certo? Essa órtese, ela é confeccionada de polipropileno, essa parte aqui é uma arte de alumínio. Vamos aqui posicionar cada dedinho no seu local, cada um no seu local, ok? Vamos fechar aqui os velcos, vocês observarem como fica, certo? Então, ela vai fazer o movimento passivo, né? Mas é como se fosse um exercício passivo. Os elásticos vão trazer os dedos, certo? Ou seja, ele vai trabalhar o que ele já tem, né? Que é a musculatura flexura, certo? Fortalecendo cada vez mais. E à medida que ele for evoluindo, nós vamos poder trocar esse elástico, certo? Aumentar a sua resistência, certo? Fortalecendo cada vez mais. Então, cada vez que ele fizer uma contração da musculatura flexora dos dedos, o elástico vai retornar os dedos para a extensão, como se fosse um cabate, ok? Então, também, outra opção que ele for evoluindo é a gente poder aumentar esse ângulo da arte de alumínio até que ele possa vir a atingir todo o seu ângulo de amplitude total dos movimentos, no caso aqui dos dedos que ele está tentando fazer a extensão, beleza? Então, pronto. Agora, você já sabe mais um pouco sobre as órteses. Especificadamente, a órtese do tipo banjo, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Dê uma curtida no nosso vídeo. Inscreva-se no nosso canal e compartilhem conhecimentos. Valeu! Até a próxima!